Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez com mais um vídeo, mais uma missão aí da campanha de Call of Duty Modern Warfare 3 de 2023, certo? Então é isso, vamos lá, então já deixa o seu joinha aí que isso é muito importante para ajudar na divulgação desse vídeo e desse canal, fechou? E incentiva bastante, ó, então dedo no like e vamos para a gameplay. Em soldado das FLU usando um colete de bomba em um avião russo, ela foi obrigada, só pode ser Samara, ela era uma das boas, se alistou as forças durante a ocupação, saiu para cuidar da família. O que houve no local da queda? Eles plantaram evidências para incriminar a gente e pegaram o resto, a gente matou quantos deu e pegou os telefones. E a caixa preta? Eu apaguei tudo. Boa. Assim o Makarov não vai ter como inventar história. Se tinha gente da Cone naquele avião, eles conseguiram sair. O Makarov nunca ia dar ponto sem nó. Vai ter quem acredite que isso é coisa das FLU. Graças a vocês, ninguém pode provar. Vai ter especulação, mas o Makarov não vai levar essa. Só isso não chega. Mandei o Alex atrás da Cone. Se tão nos e que estão, ele vai achar. Tá bom. Vou reagrupar com a 141. O que a gente souber, eu te falo. E Farah? Sim, Laswell. Sinto muito pela Samara. Eu também. Como é que você tá? Tô viva. Meus irmãos. E aí, parceiro? Melhor agora, capitão. Esses ultranacionalistas. Tenho imagens do aeroporto. O passageiro tinha um cartão de embarque pro voo 761. Passaporte falso. Ou conspiração. Mais provável. Ninguém parou ele. Foi fácil até demais. É o Makarov. A Farah e o Alex, novidades? Nada que prove algo. O filho da puta tá colocando armas químicas em mísseis americanos e matando o próprio povo. Tá matando civis. E colocando a culpa na Farah. E nos Estados Unidos. Ele tá brincando com o fogo. Operação de bandeira falsa. Ele quer guerra. Leste contra oeste. Pra valer. Tem gente acreditando nisso, Kate? A coisa é séria, pessoal. E pensar que a gente tentava com ele. Devia ter matado ele quando tive a chance. E por que não matou? Quatro anos atrás. Verdansk. Vou ver e vou preparar vocês. A segurança confirmou tiros e pelo menos uma explosão no estádio. E tem vários perigos. Jog. Entendido. Tamo indo agora. Cuidado. O Makarov e os homens dele ainda podem estar lá dentro. Se tiver, traz ele vivo pra cá. Entendido. E ajuda a médica? Os paramédicos não vão entrar até que esteja tudo limpo. A área viva do terceiro andar pode ser o próximo alvo do Makarov. Que caralho. Calma, filho. Eu e o Gonçalho ficam há dez minutos. Vamos pegar isso desgraçado. Desligo. O Makarov ameaçou o aeroporto, mas acabou atacando os... Missão flashback. Esse cabelo é louco. Tem serviço pra todo lado. Certo. Cuidado onde atira. A gente não sabe quem pode estar lá dentro. O Makarov. Seu virólogo. Obedece. Sai daí agora, vai. Ainda mais vindo as ordens de Blue Shepherds, né? Aí é complicado, velho. Cuidado, cuidado. Foi por pouco. A gente anda dentro. O que é o Makarov quer? É o que o Makarov quer. É polícia. Eles estão matando os civis. Não dá, povo. Não é vindo. Não é vindo pra cá. E é assim, mano. Não é que a gente está se passando por polícia. Eles vão conseguir entrar na área VIP. Tá, capitão. Eu tenho que sempre me meter bala em algum amiguinho, né, velho? Na campanha do corte. Senão, eu não fico satisfeito. Ah, esse é o problema, né, mano? Qual que é a chance de eu não meter bala no civil aqui? Para o Shepard, né, mano? E aí, vou seguir, gente. Ah, tinha um cara na frente, né, cara? Eu não prestei atenção. Tá vendo? Gold Eagle, pra vocês. A gente entrou e está indo pra área VIP. A Irmandade está se passando por polícia. Câmbio. Entendido. O que for polícia, é alvo agora. Entendi. Continua indo no chagão. Filhos da puta, tem granadas. Não, vem pra cá. Fica mais rápido. Não, pela esquerda. Estamos indo. Tudo certo. Nossa, mano. Já deixou seu joinha aí? Deixa o joinha aí, gente. Eu tenho ficado bem quieto nas gravações aqui. Embora eu tenha feito os vídeos de apresentação do vídeo e final e tal. Mas, pô, deixa o joinha aí, hein? Eita, granada. Não se protege, corre! Agência de atendimento! Acaba com eles rápido! Sai daí! Tô lendo! Tô pressionando! Abaixa! Fica abaixado! Apenas! Tem um aqui atrás. Continua indo pelo saco... A polícia tá chegando! Corre! Bora! Bora! Muita gente, vai! Tem, tem, tem! Tem, tem! Tem, tem! 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 E fica difícil aqui, hein? Com a assa é difícil, hein? Entendido? Segura a escataria. A gente tem que chegar no último andar. Sai daí! Estou pressionando! Estou pressionando! O que é isso? Gente, o cara aqui... Eu achei que fosse um dos... Eu achei que fosse um dos meus, cara. O cara brotou aqui do nada, né, mano? Corra! Vai! Já eram! Vamos pro terceiro andar! Vamos lá, soupe! A gente fuzilando aqui. Vai dar licença, gente. Vai! Nossa, é muito tiro Muito bem, vamos nessa Cadê o capitão, mano? Vamos entrar Estou vendo a área VIP Tem gente lá dentro, cuidado Contigo, sargento Mostra as mãos Como você entrou aqui? A segurança, a segurança deixou a gente entrar Vocês estão com quem? Por favor, a gente está tentando salvar a vida Preciso te ajudar aqui Soldado, ajuda, por favor Cuidado, sargento Essas pessoas precisam entrar Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ah, os caras fake dos fake, velho Que isso, jogo E aí, jogo Vamos lá Reage Eles são da porra da Irmandade Eles mereceram então Dá uma olhada Eles tinham bombas Esse era o próximo alvo Chefe da Gold Eagle Tem explosivos na área VIP Nenhum sinal do Makarov Ok, toma cuidado Cercaram o perímetro Então o Makarov não vai demorar para sair Estamos a cinco minutos Não deixe ele escapar, filho Entendido Na garagem Afirmativo Assegura as bombas E vai para a extração secundária Copiado Aqui Vamos para o elevador Puxa Só não dá merda na minha gravação Eu sou travada Tá bom demais Vamos achar o Makarov Não atira É civil Se protege Vai Veículo chegando Se protege Pode ser o Makarov Sai da ambulância Sai da ambulância Agora Calma Já era Vai assegurar Abre ela Mãos! Mãos! Mostra as mãos Mas que caralho É ele? Vladimir Makarov Sai da ambulância Agora Vai com calma Aí já tá bom E nada de se mexer Revista? Tá com medo, Capitão E deveria Cala a boca De joelhos, porra Tá limpo Vocês vão me matar? É, pensei sobre isso É melhor me matar É melhor me matar É melhor mandar seus homens ficarem parados Não é pra isso que eles treinam Diferente de vocês Olho nele Atenção, pegamos o Makarov Estamos indo pra extração Entendido, John Eles não vão deixar barato Tomara que não Esquerda Vamos limpar o veículo e avançar Ok Vamo lá Vamo lá Lebo Anda Vamo nessa Anda Tão achando que vão me levar daqui, é? Se precisar eu te arrasto Vai Me capturar Não significa nada Significa que você perdeu o seu altar Anda Fala É Vamo lá Fala Fala Para o tipo Vamos lá Vamo lá Fala Fala Eu vi Vi Como os pétos Vamos lá Vamos lá Vamo lá Vamo lá O que é isso? O que é isso? Está limpo? Afirmativo! Pega o Makarov e vamos lá. Eu levo ele. Não é seguro aqui, a gente tem que ir. Não é seguro, é lugar nenhum. Sua sorte te está acabando. Eu não acredito em sorte. Só em planejamento. Mas sorte é planejamento. Anda, caralho! Achei o caminho, sargento. Vamos lá. Eu abençoo a sua coragem, mas condeno a sua estupidez. Cuida da tua vida, cara. Ninguém é substituível. Nem eu. Anda. Porra, você não é um soldado. É um criminoso de guerra. Essa gente precisa de ajuda. E o que te impede de ajudar eles, sargento? Você. Isso é escolha sua. Você causou isso, não nós. Todos eles são inocentes. Ninguém é inocente. Guerra é guerra. Cachete. Aqui está tudo limpo. Eu estou vendo a saída. Por aqui. Ah, então vai começar a dar lag, então. É isso o jogo. Do nada assim. Vai travar, congelar. E vai ficar por isso. É isso aí. Eu falei pra andar. Tá na hora de se pensar. Os amigos meus. Vai, cadê eles? Continua andando. Perto. Os meus também. Pode admitir que você já perdeu. Tá ouvindo? Vou com o Makarov. Acaba com eles. Vou com eles. É um monstro. O que que era isso? Tá limpo. Pro portal, Soupe. Vamos pro lado de fora. Levanta. Pro outro lado, pode ver. Anda. Chefe da Gold Eagle, a gente saiu. Tamo no leste do estádio. Onde vocês estão? Pra vocês, tamo chegando. Cuidado, tem pessoal chegando do norte. O golfe tá posicionado pra dar cobertura de sniper. Copiado. A gente se encontra na extração primária. Eu levo o Makarov. Você abre o caminho. Não tá, né? Esses caras de colete é chato, né? Porra. Meu Deus. Meu Deus. Escaras de escudo, né, mano? Aí sim, leque. Meu Deus. Caraca, véi. E aí, Jorgo? Ah, mano. Quem é que tá me dando esses golpes, cara? É do nada, mano. É do nada, mano. É do nada. Eu tô vendo três alvos, disparando, alvo eliminado, alvo passou direito, foco nisso, ainda tem um deles aí, já era? Tá limpo, não tô vendo mais ninguém. Tô indo com o Makarov. Pra você, tamo indo pra T.A. agora. Copiado, do nosso também. O Makarov tá aqui, tamo? E Shepard. Melhor roupa do Ghost. Simon Riley. Você tinha que ter ficado no aeroporto e morrido. Se você quer viver, não ameaça meus homens, Vladimir. A gente tá íntimo agora? Hush, você sabe os nossos nomes? Qualquer um pode ler o dossiê. Qual é o resto do seu plano? Isso... Mas como assim, isso? Incrível. São burros demais. Eu te fiz uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Que horas são? Por que caralho você quer saber das horas? O timing é tudo, general. Todo mundo aqui vai lembrar desse momento. Uns... com mais carinho que outros. Foi o aeroporto. Ele mudou nosso foco. Seu filho de uma boca. Eu vou dar um tiro na sua cara, Macarov. Tá me ouvindo? Eu não toque. Eu não toque. Brincadeira. Duvido a atirarem. Cala essa sua boca. Deixe eu matar ele. John, pega-lo ele. Tá sob custódia. Ele não tira o pé daqui. Se acalma, sargento. Vocês não eram os caras do bem? Você vai apodrecer no inferno. Por isso. Vai morrer no Lago com o resto dos merdas dos russos. A gente se vê... Maktavish. Eu prometo. Bem, essa foi a gameplay. Uma missão aí bem intensa. Escoltando o Macarov. Enfim, o cara é casca grossa, mano. O cara é surtudo pra caramba. Enfim, muito obrigado aí a todo mundo que esteve acompanhando o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o joinha. Isso é muito importante, beleza? E é isso, galera. Um forte abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!